Colocou dois na barreira, vamos lá, a cobrança, a bola acaba subindo um pouco a dor aqui, jogou muito na última partida, ele joga aqui pelo lado esquerdo, agora falta, falta aí a barreira com três ali, quatro agora, vai pegar direto, bateu e o gol! Ah, beleza, tá aí o Ajax tocando a bola ali, ó, é o Cauã, acabou sofrendo a falta, quem chegou na marcação ali foi ali, Rodolfo, ele vai rolar, hein, ele vai rolar, é o Camisa 4, Ian, que vai pegar o chute, deu rebote, o goleiro tinha! O Teixeira acabou dando rebote na falta ali, teve sorte, não tinha ninguém do Ajax pra fazer, olha o Cliveiro, pode chutar, bateu a bola, pau, vale título aqui do Sub-18, é a primeira das finais da noite e o gol! Colocou! O pé esquerdo chutou cruzado, sem chance pro Cauã Teixeira, tá tudo igual um a um, tá tudo igual um a um, olha a sobra, a bola desce! A bola sobra na direita, jogada lá pro meio, tira agora, o Maurício bate rápido no Cliveiro, tem a chance do chute, pode ser, olha lá, bateu só! Corto, Messias, bola cruzada aqui, quem tentou sair pro jogo ali era o Eric, no meio do pagode o Cauã Firmino, botou no meio do pagode, bate, rebate, rebate, olha o chute, a bola não entra, pode ser, o gol! Fizinhando ali no jogador do Rui Barbosa, a bola metida lá na esquerda é o Ajax, acabou pegando falta ali, não sei se não era falta com o amarelinho ali, aí vamos que vamos, 16 e 24, vai fazer a cobrança agora, tem a barreira, a bola, o chute, a bola passa por cima! Na arena do Geraldo, né, e hoje, né, Sadu, não seria, aí a sua parte na questão ofensiva, o Rui Barbosa um pouquinho melhor, Sadu, na minha opinião, olha aí! Olha aí a chance do Rui Barbosa, a bola e o gol! Tanto aqui organizar, tentou inverter a bola, não foi feliz no passe, olha o contra-ataque, tem a chance, pode ser, tem a chance do chute, bateu, pá! Ele que foi decisivo na semifinal, mas até agora, um tanto apagado pelo Ajax. Olha lá o Ian, tem a chance do chute, que pancada na trave! Experiente, Claudinho Nessandro, já, conta no jogo, né? Tá aí o Cauã Firmino, ele vai bater, aí pegou mal o Cauã Firmino, acabou pegando muito aqui, ó, bate e rebate, a equipe do Ajax ali, olha o gol! Quanto é o maior aqui, né, de reservas, olha lá, chegou agora a equipe do Ajax, que tem muita habilidade, chuta forte, lá vai o Maurício, bateu a bola atravessada, foi bem o goleirão! O goleirão saiu, foi lá, foi lá chamar a atenção do Cauã Firmino ali, o Cauã Teixeira, pedindo pro Cauã Firmino segurar ali, o Cliver tem a chance, pode ser mais um, não entra! Olha o chute, olha lá, vai entrar, olha lá, não entra, entrou! Gol! Mas acaba tomando um gol aí, bobo, né? É, olha lá vai o Ajax novamente, tenta o chute, acabou chutando, pegando o Mauro aqui, esse aqui do Rui Barbosa entrou agora, Rodolfo, me confirma, olha a bola invertida lá, o Cauã Firmino, chuta, chuta forte, a bola acaba passando, vai saindo, lá vai a bola passada aqui pelo meio, lá vai o Ajax, chuta, tiro, olha o gol, não entrou! Incrível! Deu gol, né, Rodolfo? Eu até acho que o goleiro ali deu uma falhada, olha, quase que tomou o gol também aí, a bola atravessada, aí tem a chance, passou o pé em cima da bola, olha o chute, pegou mal agora! A equipe do Ajax, sim! Falar dessas coisas aí, um abraço pro Igor, né? É! É, responsabilidade, jogou muito o Cliver, né? Olha aí, boa defesa, sobrou pro Cliver! Agora foi bem da Arena Geral do Soccer Clube, sim, Rodolfo! É reta final, mas teve tempo pra mais um amarelo, tal, camisa número 1. Tem a bola metida aqui, vai sobrando, olha lá, olha, pode ser! Aí ele fez isso!